Mas deixa eu chorar, eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho, pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado, o amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar, me fechar Aí você veio e me deu proteção, baixou minha guarda, mexeu com emoção Tira o fulminante no meu coração, já era, já era Sua boca disser que não dá pra correr, pode até querer, mas quero te ver Se eu morrer de risco, se eu for com você, já era, já era o amor Se eu morrer de risco, se eu for com você, já era o amor